E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. RimaSoloHD. 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 Para essa intrafinal porque nem tem problema Cê cria, você tá lá, fica esperando eu chegar E vai a tomar racismo do garrinho Levanta de camarada, vai vendo eu apago seu farol de LED Eu sou o Pico Cazuza, exagerada, porque se afete Vai vendo o meu ano que agora eu te mato Isso daqui é o fato, olha pra mim seu novato Chama o Cazuza e nada na piscina de rato Lulação! Só que eu não salto aí 26 anos a cultura quando eu ando Essa cultura grita R.I.P. 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 Sua intenção é ruim, mas não vai me afetar Tô em cima, eu tô aqui, um, dois, pra matar Eu tenho like, eu tenho tudo que eu preciso A minha rima vai acabar com o seu juízo Sua intenção que é ruim, porque você labelou Seu maior argumento é dizer que o Kante passou Quem passou foi o prato, não foi outro E quem falar do que passou, sem passar, vai passar sufoco Vai passar sufoco, você não foi inteligente Sem meu passado, eu não sou nada no presente Essa é a casarada, você perdeu sua paz E passou pra frente, o outro passou pra trás Sem então passar, não querer nada no presente Você podia ser futuro, se não tivesse o prato na frente Porque o seu futuro é pra trás, porque você falta de ré O prato na caminhada, isso não me irrita Não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita Essa é a casarada, então foi uma ponta Não mudou o meu destino, adicionou cabeça em conta Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio Nem tudo que reluz é ouro, pra você é bonito, pra mim é feio Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo O que se achar bonito é feio, na onde eu moro O que reluz, o que reluz, você vai ficar num zon Espera a dele e minha pele na cor do sol Aí você vai ver o que reluz Aí você vai ver a junção de jabotagem por Jesus É da hora, você tem essa rima de amor Um golpe pra minha família Você falou que quem respira tá em ótimo lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Vem cá já tá correndo, respira Aleve-se e cansa, a tajaruga vence Só que o cante tá sempre respirando Corridos não mandam que rima Eu já vou mandando, você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando, o cante tem um trem pulmão Aê Presta atenção Que eu sigo me elaborando Meu mano, eu já leio um salmo Eu tenho trem pulmão Eu tô sempre em pau Demorou, você tem trem pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um ser rebeldeu Conseguiria matar um MC É isso que você não consegue Se aliviar do meu parceiro E quando você rima, você mente Vem cá, se eu tava assim não Você tem dois pulmão É aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entendi Pode ter certeza que eu morro que se regressa Sem três coração É igual café Mas nem tomando café, você se expressa Ei, sabe o que eu faço? Só que tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Depois de nossa casa, com o meu tomou uma xícara de chá E não vai ter como que eu vou te passar, não Tá ligado que eu rima de instrumental E não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o cara não tá maçando seu carnal Até porque rima no bolso e rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Pra pequena morte com apoio Hoje eu expresso pra meia noite É pro teu funeral É pro teu funeral É pro teu funeral É por isso que eu faço meu harmonizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado E perto da meia noite eu tô amizando Então no meu enterro Onde vai ter um show lotado Que vai ter um show deitado Onde vai ter um show deitado Onde vai ter um show deitado Que vai ter um canto deitado Que vai ter um canto deitado Amassado e o prado E cima do caixão Que vai ter um show deitado Que vai ter um show deitado Que vai ter um show deitado 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 A faca tem dois cumes Cante-Rivor Minha mãe tem duas gomas É pra você vir e sem re Na verdade Eu rio alto e pão Faço a faca em não ter um pescoço Depois faço manteiga no tom A minha mãe ainda não tem duas gomas Só que você sabe que isso se tua Antes de eu dar uma mansão pra ela Eu aprendi que a casa é a rua É bem diferente disso Por isso que eu digo na função A sua fé que mostrou em suas gomas E a decisão que vive no papelão Vive no papelão, sabe bem que eu prossigo Claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo Você é o prazer com ela, aqui você deu com ela Claro que a casa é a rua, eu sempre respeito em ela Eu sou o Fernando Henrique, esse daqui que é o abrigo Esse cara tá na minha frente, quer me posar de castigo Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho Ei, Apolo, desculpa, hoje você não tem pai, bora com o filho Pode falar, você nem casa, Apolo, se seu pai morrer, você leva a folhinha pra casa Leva a folhinha pra casa, dança e tap, do começo ao fim De todos os filhos que eu tenho, você é a última, primeiro ao salvinho Não, eu não sou sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu tô na sua família Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino Seu filho perdeu no pai, é o mesmo sentido É que eu tinha errado no Aze Mas a tanto lugar eu não posso estar brincando com a sacima que você nunca fez Ei, presta atenção, que eu faço improvisação Não tem orgulho, Deus do seu pai Porque tem quem se torna então o maior campeão Que hora, hein família, não merece uma palma não Não tem orgulho, Deus do seu pai